Olá, família na boca do povo, sejam muito bem-vindos a mais uma atualização no mundo dos famosos e BBB 2020. Anitta faz revelação polêmica sobre o participante Piong do BBB 2020. Pois é, parece que a cantora revelou o suposto segredo que Felipe Neto não quis contar sobre Piong enquanto o brother estava no jogo. Anitta, respondendo a influenciadora blogueirinha que foi cobrar de Felipe Neto uma explicação sobre o podre que ele sabia do participante, Anitta disse o caso em questão seria um possível relacionamento abusivo com B.O. e tudo. Não foi o Felipe que me contou, outra pessoa que me contou que não tem nada a ver com ele, mas parece que a menina está com medo de expor e ser arrasada pelo povo. Aí ele não deve ter falado nada porque não tem provas. Enfim, joguei o que me falaram. Não sei se é verdade, mas o bom é que agora Piong pode saber que se trata e se defender. Ou a menina, se existe de fato, pode expor sem medo que vai ter gente do lado dela para apoiar, afirmou a cantora. E aí, você acha que Anitta fez certo ao jogar essa informação na internet? Será que Piong deve responder a cantora? Me diz o que você acha nos comentários. Não se esqueça, claro, de deixar o seu like e se inscrever no canal.